E aí galera do YouTube, voltando aí com mais um vídeo aí pra vocês né, dos cofres Se inscreva aí se você é novo aí, vamos ajudar o Paraibano a chegar aos 100 mil inscritos Comenta que eu vou estar respondendo a todos os comentários Compartilha esse vídeo nas redes sociais Sejam bem-vindos a esse simples vídeo do canal, beleza? Ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos E vamos para mais um vídeo galera, da minha irmã e Roseane né É isso aí galera Seria no dia 7 galera, ó, de junho Estão vendo aqui ó, dia 7 de junho, que dia é hoje? 15 Hoje é 15 galera, olha o atraso aí ó Então o último mês teve 335,75 centavos, certo? Pra quem não sabe aí, tem 8 pessoas juntando aqui um dinheirinho Pra ver quanto que nós conseguimos durante um ano né, durante 12 meses Aqui na minha casa aí, minha mãe e 6 pessoas fora E cada mês que se passa de cada pessoa, a gente abre pra ver quanto é que tem Juntado, tipo assim, pronto, meu cunhado foi dia 4, a minha irmã dia 7 De 3 a 4 dias é uma pessoa Então ela vai abrir aí agora Vamos abrir Pra ver quanto é que tem, beleza? É... É... Tinha no vídeo passado, tinha moedas ainda Tinha moedas, mas agora não tem mais moedas galera, agora só tem notas Agora só tem notas As moedas foram trocadas aí nos supermercados E aí, aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês É, até minha subinha tá vendo aí na Avenida Tu quer aparecer na Avenida no vídeo? Hein? Quer aparecer na Avenida no vídeo? Não pode não Não, poder pode, eu acho que pode, mas vire É, pronto, já mostrei já aí galera Último mês deu quanto? Eu já esqueci, vou mostrar aqui pra o povo ver aqui ó Dá licença aqui Ó, o último mês deu 335 galera, aqui embaixo E 75 centavos, mas agora é só nota As moedas já foram trocadas No supermercado aí que a galera precisa muito Ó, aqui não tem mais nada Acabou E ali Milena tá ali também Quer falar Milena? Fala Agora vamos contar É, depois eu vou fazer um vídeo aí com elas aí Se elas quiserem aparecer, mas elas não querem aparecer, rapaz Então vou contando assim galera, pra vocês verem aqui ó As maiores, ó 20 40 60 80 100 10 110 120 Tá suja isso aqui 130 140 150 160 170 Negócio na Minha garganta 180 190 200 200 210 210 220 230 230 E 30 Tem o número 5 aqui desenhado 230, né? 250 250 250 As de 5 aqui 250 255 260 260 260 260 265 270 270 275 280 280 280 280 280 290 295 300 300 300, essa nota está tudo anotado, tem aqui 400, 40, 400, 300 ali, vamos ver quanto é que tem de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30 né, fechar aqui que está um barulho aqui galera, tem 30, 30 né, 32, aí tem 300 né, é, 32, 34, 36 aqui, aqui está bem velho, está até com durex, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, tem um lápis lá vindo, vamos pegar um lápis, 54, 56, 58 aqui ó, 60, 62, 62, 32, 362 galera, com 300, 362, 300 com 62, 362 reais, então, é, é, então, o que é que vai acontecer, ela vai anotar aqui, minha mãe foi ver se arruma um lápis ali, consegue um lápis, achou? o único que eu achei foi, tem um lá no meu quarto, lá em cima, lá, veja lá em cima do móvel, lá da TV, 362 galera, enquanto isso pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem aí nos canais aí, parceiros aí, se vocês puderem, vou deixar o link aqui na descrição, certo? O canal aí de Henrique, né, o canal Modo Fácil, o canal do Marcos Ativa, né, do meu amigo Marcos, aí, está aqui embaixo na descrição os canais deles, se vocês puderem, está indo lá conferir o que é que eles fazem, o trabalho deles também, se inscreverem, isso, o canal do meu amigo Fábio, né, que é o Fábio Tube, e do Conterrâneo aqui Guarabirense, do, do menino José Wilk, né, o canal As Aventuras da Rua de Baixo, Aventuras da Rua de Baixo, do canal José Wilk, e também o canal do Super J, o canal do João Marcos, né, vou deixar aqui na descrição também, lá de Rio Grande do Norte, Super JK, alguma coisa, desculpa aí João Marcos, na próxima eu vejo direito o nome do seu canal, aqui galera, está aqui na descrição o nome do canal, o link dos canais pessoal, que eu falei para vocês, embaixo da descrição aí, olha aí, ó, deu 335, né, 75, mês passado agora 362, 45, 55, 65, deu menos de, eu acho que 20 e quanto? 26, né, 335, aí 45, 55, 65, 31 reais pessoal, né, 31 reais e 25 centavos, que ela conseguiu juntar, galera, eu sou meio ruim, viu, assim, aí o que acontece pessoal, o dinheiro vai voltar, ó, para lá, para dentro, ó, e aí quando for daqui a um mês, a gente volta, abre e conta, né, Lavinha? E conta, Lavinha está participando, né, não é? Hein? Fala, fica assim, é, é, é isso aí, Rosiano, hein, Rosiano, se inscreva no canal pessoal, se inscreva, deixa o like, comenta aí que a gente vai estar respondendo os comentários, compartilha esse vídeo nas redes sociais, sejam bem-vindos ao meu simples e humilde canal, agradecemos muito, é, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, não é isso? Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, galera, aí, ó, isso aqui vai ser fechado e daí no próximo mês, no dia, dia 7 de, 7 de julho, galera, se Deus quiser a gente volta e conta. Obrigado a todos e até lá. E o link dos canais está aqui embaixo, para vocês conferirem aí.